Fala galera, beleza? Barão Pés na área com mais um vídeo de Pés, beleza mano? Galera, ó, a rapaziada tá me pedindo muito aí pra mim tá mostrando mais uma vez como que vota nos 11 melhores. Então o vídeo de hoje tá mostrando pra vocês aí votar nos melhores da Espanha, tá? A galera que curte mais jogadores, destaque aí, tá contratando os melhores, tá mano? Tá contratando os melhores. Então o vídeo de hoje trago aí a minha votação e espero que vocês também não esqueçam de votar principalmente lá no Cometa Halland. Show de bola, deixa aquele like, se inscreve, compartilha com geral esse vídeo. Galera, é muito importante aí pro crescimento do canal, você tá compartilhando, deixando like, ativando o sininho também que o YouTube não tá recomendando os vídeos pra geral. Beleza? Quem puder fazer isso aí eu serei muito grato a todos vocês. Beleza galera? Logo pra nossa vinheta, simbora para o vídeo. Galera, o vídeo já vai começar e antes aí um salve especial aí pra rapaziada do grupo de membros aí do canal, tá galera? Como é muita gente aí, né? Vocês podem estar vendo aí o Caveirão, o Ícaro, o Pablo, o Samuel. Galera, muito obrigado a todos vocês aí que sempre ajudam o canal, que sempre tá aí nas lives, que sempre tá ajudando aí. Vocês são fenomenal, tá galera? Aquele salve especial pra rapaziada que tá sempre ajudando o canal aí. Beleza? Lembrando galera que pra quem quiser aí se tornar membro, tá ajudando o canal também. É bicharia, é apenas R$1,99, é só pra realmente ajudar o canal que tá crescendo aí mais e mais. Beleza? Obrigadão de coração aí a rapaziada que sempre tá fortalecendo o canal aí. Aquele abraço, viu galera? Tamo de volta. Galera, não se esqueça também de seguir lá o nosso grupo do Facebook. O nosso grupo do Facebook, o nosso Twitter e o nosso Instagram. Tá passando em cima pra vocês aí. É o arroba Barão Pés. Vocês serão muito bem-vindo lá. Você será muito bem-vindo lá no nosso grupo e na nossa comunidade. Show de bola? Barão, como é que faz? Muito simples, mano. Todo mundo recebeu aqui, ó. Vai no Gmailzinho ali nas cartinhas do jogo. Logo mais aqui embaixo. Vou voltar aqui. Logo mais aqui embaixo aqui, ó. Espanha League. Liga da Espanha, volta nos outros melhores, tá? Ao você apertar ali, você vai ser direcionado pra página de votação. Só um momento. Beleza galera? Então, ó. Ao clicar lá, vai ser redirecionado pra esse site aí. Quem quiser traduzir aqui, traduz. Eu joguei aqui no computador pra ficar mais fácil. A gente tá votando. Não quer traduzir? Não tem problema. Vem no finalzinho aqui. Pet Down Next. Beleza? Desce mais uma vez. Beleza? Aqui são todos os atacantes. Inclui centroavante, segundo atacante, ponto esquerdo e ponto direita. Você pode escolher apenas um. Desses jogadores todos aqui, ó. Benzema, Gomes, Suárez, Borra Iglesia, Iago Aspa, Santimina, Isaacson, Bundimin. E por aí vai, tá mano? Aí você escolhe aqui o que você acha melhor. Lembrando que os jogadores mais novos têm potencial de vir com o overall maior, blá, blá, blá. Melhor ficha e tal. Eu vou de João Félix, tá? Vou de João Félix. Não tá jogando nada não, mas vou de João Félix nessa votação minha. Eu ia de Isaacson, mas vou de João Félix. A chance de ele vir com o overall bacana, com a ficha legal também, é muito grande. O Kakodama passa muita mão no cabelo desses caras de lá. Tem o Messi também. Mas o Messi, mano, sempre vem. Ganhamos o Messi Iconic. Eu não vejo o porquê você gastar moedinhas pra tirar o Messi, sendo que você tem o Messi Iconic de graça, né mano? Pelo menos é a minha opinião. Não sei a opinião de vocês. Deixa nos comentários o que você acha. Vale a pena ou não o Messi vir de escarro? Já que sempre vem destaque. Além disso, sempre ele vem destaque. E ganhamos ele também aí 0,800. Meio campo. Tem Casemitão. Rochinha. Esse Pedro aqui tem o overall bom, mas ele deve vir naqueles jogadores mais novos lá, né? Tem ele lá? Não repara, eu não lembro, mano, se tem ele lá. Beleza? Vou ser clubista. Vou de Casemitão. Beleza? Vou ser clubista dessa vez. Vou de Casemito. Só por causa do Brasil. Mas o Pedro é uma boa escolha também. É um moleque novo, pode vir pro overall bem bacana. Vou de Casemito. A zaga também aqui, ó. Deixa eu ver. Trippier. Lembrando que o meio campo lá, volante, MLG, MLD, mate e MLE, tá? E a zaga aqui agora, zagueiro lateral, lateral esquerdo. Lateral direito, lateral esquerdo, né? Olaça. Denier. Ah, vamos de Varane, galera. Gabriel Paulista. Ah, vou de Gabriel Paulista. Clubista, clubista, clubista. Vou de Gabriel Paulista, tá? Vou de BRs. E os goleiros? Beleza? O goleiro aqui eu vou com o Bonno. O goleiro tá se tacando muito aí. Mas qualquer goleiro aqui também. Lembrando que vocês vão cobrar, que cortuar, sempre são os goleiros que venham, que vêm em destaque aí. Beleza? Show de bola aqui, ó. Votou? Votou. Agora você quer que eu traduz aí, né, seu Conno? Não quero traduzir mais, não. Votado aí, ó. Show de bola. Finalizou. Beleza? Suavizão na nave. Show, galera. Não vi muito jogador desse... Ah, sei lá. A votação aí, voto talvez num jogador que vocês curtem. Eu não vejo muita necessidade de votar jogadores que sempre vêm, mano. Igual eu falei. Messi, Griezmann, poderia dar uma mudada, entendeu? Cortuar, são jogadores que sempre vêm. E jogadores diferentes é bom que aumenta a sua velha do time. Você só pode usar o Messi, você só pode usar o Cortuar. Não tem como você usar vários. Então, é bom a gente ir mesclando pra que o jogo também dá uma mudada aí. Beleza? Então é isso aí. Minha votação foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, se inscreve e compartilhe com geral, tá? Esse vídeo, eu falo que é só aqui no canal que tem todos os tipos de conteúdo. Show de bola? Não se esqueça de seguir lá o nosso grupo do Face, o Instagram do canal e o Twitter, arroba Barão Pés. Vocês são foda, viu, mano? Boa semana a todos, ó. Fui, galera. Mais tarde tem live, hein? Seis e meia, sete horas. Pode colar com o Paitão. Fui. Fui.